Sejam todos bem-vindos ao canal Carreanase, hoje novamente aqui na Toyoville, papo será para vocês, novo Corolla Altis Premium 2023, essa versão híbrida, para você que é um sedã médio com muito conforto, tecnologia, não abre mão da eficiência que só o conjunto híbrido pode proporcionar para você, médias dentro da cidade 14, 15, chega a fazer 16 e a versão 23 recebeu algumas novidades, como carregamento por indução, uma nova multimídia de 10 polegadas e vamos mostrar tudo isso no vídeo de hoje. Aqui na frente a única mudança do Altis a combustão para o Altis híbrido, que é esse carro aqui, são os detalhes em azul aqui do conjunto óptico e também ali no logo da Toyota, se você ver um carro da Toyota com esse fundo azul, pode ter certeza que ele é um carro híbrido, do resto é o mesmo Corolla que você já conhece, mesmo para-choque, mesma grade, já traz o Toyota Safe Sense, que traz ali a CC, treinagem de emergência, assistente de faixa com a correção do volante e o conjunto óptico também, além de muito bonito, muito tecnológico, conta com projetor de longo alcance, máscara negra, luz alta, luz baixa em LED, tem a comutação de luz alta automática, os detalhes em cinza aqui ao redor do farol de neblina, que também é em LED e vou aproveitar para mostrar para vocês na prática como tudo isso funciona. Desde 2019, quando ele recebeu essa nova plataforma, ele perdeu o aspecto de carro de tiozão, né pessoal? Ficou muito bonito, elegante e tem muita tecnologia, né? Dei a partida, estamos aqui, luz de posição, luz baixa, temos aqui luz alta e pisca alerta. Aqui na traseira temos as mesmas mudanças estéticas que eu já mencionei lá da frente, temos por exemplo o logo da Toyota com fundo azul, a inscrição hybrid ali do lado direito, e tudo o resto é o mesmo Corolla, tá pessoal? A mesma lanterna, a versão Altis conta com assinatura em LED, régua cromada que faz a ligação entre as duas peças, os detalhes de para-choque com reflexivo, sensor de instrumento traseiro, câmera de ré e eu vou aproveitar para mostrar na prática como funciona esse garotinho. Essa mudança de plataforma deixou ele muito elegante. Vamos lá, tá ligado já no modo híbrido, ligou o motor a combustão, pisei no freio, soltei, pisei no freio novamente, engatei a marcha ré, coloquei no parking e liguei o pisca alerta. De perfil, o Corolla tem um design muito elegante, essa caída suave com estilo coupé acaba trazendo um realce muito bacana, rodas diamantadas, vocês percebem que temos a área envidraçada com o friso na parte superior, teto solar, chave de presença, então abertura e fechamento das portas com o toque, temos retrovisor pintado na mesma cor do carro, reto de seta e também a função de rebatimento, a Bad Hybrid e rodas 17 polegadas. Perfil 225-45-17, um perfil mais baixo voltado para o rodar no asfalto, temos aqui a tala larga que protege a frente da roda, face diamantada, detalhes em black piano, não pode faltar suspensão independente nas quatro rodas e freio a disco nas quatro rodas, o que proporciona para você transformar esse carro num verdadeiro devorador de asfalto. Porta-malas, você já conhece né pessoal, 470 litros, como eu sempre menciono, não é o maior da categoria, mas tem muito espaço, para você que tem 3, 4 pessoas, vai levar muita bagagem, tem criança pequena e vai levar carrinho de bebê, clientes, PCD, não quer comprar um SUV, quer um sedã, aqui você tem realmente muito espaço, não só muito espaço, mas um bom acabamento acarpetado, acarpetado nas laterais, temos iluminação, banco bipartido 70-30 e na parte de baixo temos aquele step fininho do tipo temporário que proporciona um assoalho mais baixo, aumentando a capacidade, trazendo muito mais versatilidade. Vocês sabem que o Corolla é referência em questão de conforto, a segunda fileira não poderia ser diferente, temos muito espaço, realmente uma ergonomia perfeita tá pessoal. Eu tenho 1,78 m, o banco da frente está ajustado para mim, a gente tem aqui 8 dedos em relação ao joelho, um ótimo espaço para as pernas, nem tudo é perfeito tá pessoal, como ele tem um teto solar, o teto aqui atrás ele é um pouco baixo, temos um dedo, um dedo e meio mais ou menos, ele tem o ressalto do teto solar que proporciona para você um espaço mais reduzido, mas a ergonomia e conforto dos bancos chama muita atenção, um banco bonito, tem essa padronagem com marrom e caramelo, perfurado, costuras claras, encosto de cabeça para os três ocupantes, cinto de três pontos para os três ocupantes, isofix, temos também aqui encosto de braço com dois porta-copos, outro ponto negativo, que é uma pena, não tem saída de ar traseiro, mas tem esse espaço, o túnel central também ele é um pouco alto, e o banco deixa você um pouco mais elevado, então no final das contas, quatro pessoas até 1,78 m vão confortáveis sem raspar a cabeça. Aqui atrás temos o mesmo acabamento de portas que você encontra lá na frente, sem corte de custo tá pessoal, toda a parte superior com material macio, soft touch, aonde tem o contato também, costuras claras, o único lugar que é plástico é a parte central e a parte de baixo, temos também aqui um pequeno porta-objetos, puxador em cinza, com os detalhes em black piano. Aqui no interior de cabine, a principal diferença da versão aspirada para essa versão híbrida, é a funcionalidade do ponteiro da esquerda ali do painel digital, ambos possuem o painel digital, porém na versão aspirada ele tem o contagiros, aqui na versão híbrida ele mostra o ponteiro com a função da parte elétrica, do resto é o mesmo acabamento, soft touch em toda a parte superior, na parte frontal, tem costura aparente, detalhezinho em cinza, fora a fora, no centro do painel que divide ele em dois níveis, trazendo essa sensação de amplitude, e o bom acabamento Toyota que vocês já estão cansados de saber. Aqui na frente do console temos a principal novidade do Corolla Altis versão 2023, que é o carregamento por indução, antes era um item exclusivo da versão GR Sport, e agora está presente aqui nas versões topo de linha. Interessante que cabe um celular de tamanho grande, mesmo com capinha, carrega e detecta muito rápido, já carregou meu celular, acaba sendo um item interessante de comodidade. Seguindo aqui no console temos basicamente o mesmo acabamento da versão aspirada, mas a versão híbrida tem um botão a mais, ambos possuem o botão Drive Mode e o controle de tração e estabilidade, e a versão híbrida tem aqui o Wave Mode, se você tiver com uma boa carga de bateria, você pode apertar ele, principalmente dentro da cidade, e andar com ele totalmente elétrico, até 60 km por hora. Detalhes em Black Piano, posicionamento de marchas, ele é retroiluminado, lembrando que você não consegue colocar para a esquerda e fazer trocas sequenciais, e ele também não tem as borboletas, os pedal chips, atrás do volante, que está presente na versão a combustão. Freio e suplemento manual, dois porta-copos, na parte de baixo um bom acabamento, e também porta USB de carregamento rápido, e tomadinha 12 volts. Falar do conforto e da ergonomia dos bancos do Corolla, chega a ser pleonasmo, né pessoal? É um banco muito bonito, confortável, com uma boa ergonomia, vocês percebem que ele tem uma configuração biton, parte de baixo com marrom, a parte de cima caramelo, todo perfurado no centro, tem abas que abraçam muito bem motorista e passageiro, você pode fazer ele uma viagem longa sem se cansar. Eu vou aproveitar para abrir a porta e mostrar para vocês um detalhe, olha o isolamento acústico desse carro, temos aqui o caminhão funcionando, eu vou fechar, olha isso aqui, olha o nível de silêncio desse carro, tá pessoal? Não só isso, né pessoal? Acabamento das portas aqui, excelente, soft touch na parte superior, couro sintético onde tem um contato com o corpo, no lugar que é plástico, a parte do meio e a parte de baixo, detalhes em black piano com acabamento em cinza, e o puxador também em cinza. Como eu já mencionei, temos basicamente o mesmo painel nas duas versões, tanto a versão a combustão, quanto a versão híbrida. Tem algumas pequenas diferenças de um modelo para o outro, por exemplo, aqui na versão híbrida, ele apresenta essa informação de bateria, se está carregando ou se está usando o motor a combustão, do lado esquerdo, a versão a combustão conta com o conta giros, aqui ele já conta com um ponteiro que te auxilia no funcionamento da parte elétrica. Do lado direito, os ponteiros menores, ele é igual nos dois carros, tem ali nível do combustível, e também a temperatura do líquido de enfecimento. Nesse momento, deu para perceber que ele ligou o motor a combustão, ele está mostrando a informação de que o motor a combustão está recarregando a bateria. Essas informações você não vai ter no carro apenas a combustão, mas do resto é basicamente a mesma coisa. Eu vou colocar aqui para baixo, temos as informações de viagem, colocando para a direita temos as informações dos assistentes, assistente de faixa, frenagem de emergência, temos também as informações de erros, como por exemplo, informando que está com combustível baixo, temos ali as informações de econômico, no formato de barrinha e também nesse formato gráfico. Temos também ali a bússola, temos ali logo à frente, não sei exatamente o que seja isso. Temos também ali as informações para você ligar e exigar o assistente de faixa e o limitador de velocidade. Temos também ali as informações de rádio, informações de viagem com o sistema de recarregamento novamente. De novembro até final de fevereiro, ele estava sendo instalado com essa multimídia que foi homologado pela Toyota, uma multimídia da Wings, 10 polegadas, mas não tem Android Auto nem Apple CarPlay. É uma multimídia bem completinha, mas como não tem Android Auto e Apple CarPlay, ela acaba deixando um pouco a desejar nesse aspecto. A nova multimídia que está sendo instalada de março em diante, provavelmente você vai pegar o carro já com essa nova multimídia, traz Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tem uma sensibilidade do touch muito melhor e o hardware muito mais rápido. E aqui temos os controles do ar-condicionado automático, digital, dual zone, você consegue fazer o ajuste individual de temperatura, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Nesse momento ele está sincronizado, apertando o botão dual você faz o ajuste individual. Para aumentar de uma intensidade da ventilação é só usar o botão do meio aqui, para cima e para baixo. Alguns itens de conforto, tecnologia e segurança do novo Corolla Altis Premium Hybrid 2023. Tem controle de tração e estabilidade, rear holder, acionamento automático dos faróis com a comutação de luz auto automática, acionamento automático dos limpadores de para-brisa, retrovisor fotocrômico com a borda infinita, carregamento por indução, ar, dual zone, vidro elétrico com toque para os quatro cupantes, retrovisor, sinal elétrico com pedido de seta e também a função de rebatimento e sete airbags. Os airbags frontais, laterais, de cortina e também tem airbag de joelho. E temos aqui duas chaves, como a gente fez a versão a combustão e a versão híbrida, é basicamente a mesma chave, porém o logo da versão híbrida tem um fundinho azul, temos abertura e fechamento das portas, abertura do porta-malas, para dar partida estando com ela no bolso ou colocando ela aqui no console, Corolla Altis Premium híbrido ou a combustão em funcionamento. Aqui no cofre do motor temos a principal diferença entre as duas versões. Ambos possuem motor a combustão, a versão normal tem o motor 2.0 com 171 cavalos e essa versão híbrida tem o motor 1.8 com 101 cavalos, 14 kg de torque, mas tem todo o conjunto elétrico que auxilia, principalmente nas saídas de sinaleiro, dependendo da carga você pode usar ele totalmente elétrico, o que proporciona para você médias muito bacanas. Inclusive, ele tem uma característica específica, todo o conjunto híbrido com o motor a combustão, ele vai ser sempre muito mais econômico na cidade, que tem o maior auxílio do motor elétrico, do que na rodovia, onde ele praticamente anda só com o conjunto a combustão. Segundo o Inmetro, temos um consumo que vocês vão se impressionar. Na cidade o etanol 11.8, e vai fazer 17.9 na gasolina, na estrada, ele vai fazer 10.5 na etanol e 15.4 na gasolina. E eu quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui, meu muito obrigado em especial da equipe da Toyoville, com a senhora Toyota de Joinville e Santa Catarina, todos os links estarão na descrição, pessoal, telefone, endereço, Instagram, se você quiser comprar esse Corolla ou comprar outro carro da linha Toyota, entre em contato, tenho certeza que vai fechar um melhor negócio. Vou deixar na descrição também o contato do meu grande amigo Pedrão, consultor de venda, se você quer um preço atualizado, informações sobre financiamento ou quer fazer um test drive, é de Joinville região, entre em contato com ele, ele é um cara muito bacana e muito bom de negócio. E eu pergunto para você o que achou desse garotinho aqui? Acredito que a voz do povo seja a voz de Deus, então sigam o líder, né pessoal? Um carro muito bem construído, muito conforto, muita tecnologia, não tem nada igual ao consumo de um carro híbrido, se você quer fazer 15, 16, 17 na cidade, esse é o carro perfeito para você, sem contar que é um carro que não desvaloriza, né pessoal? Tem um bom valor de revenda, se você dá valor para o teu dinheiro, esse é o carro perfeito para não dar tiro no escuro. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se não gostou, deixe seu deslike, se curtiu o conteúdo, quer receber novos vídeos, se inscreva no canal, assim você ajuda o canal a crescer e mostra para a gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos, João Cássio falando, falou! E aí E aí